Música Ao meu amigo lá da rua da Amargura Apartamento 37, quinto andar Vai esta carta que escrevi com muita pena Quando ele a ler tenho certeza irá chorar Foi seu benzinho que estava procurando Foi em meus braços que encontrou consolação Eu sinto muito mas não posso devolvê-la Pois ela está morando em meu coração Nunca se deve brigar com quem se ama Mesmo que seja por simples brincadeira Porque talvez as consequências de um brinquedo Pode fazer você sofrer a vida inteira E no jornal ouvi no rádio seu lamento Com o que disse dela me compadeci Fui a procura e com ela me encontrei É a garota mais bonita que já vi Tenho carinho para acalmar seu pranto E o que passou ela já não se lembra mais Somos felizes pois jamais briguei com ela Ela me ama e eu a amo muito mais Nunca se deve brigar com quem se ama Mesmo que seja por simples brincadeira Porque talvez as consequências de um brinquedo Pode fazer você sofrer a vida inteira